Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso assunto é renovar e reproduzir mudas de orquídeas, cakes. Quatro formas naturais e uma com intervenção humana. E você consegue fazer essas belezas e reproduzir mudas? Se não, continua comigo. E se consegue, também continua. Se você gostar deste vídeo, deixe seu like e também seus comentários. Vamos ver como eu consigo renovar essas belezas e reproduzir essas lindas mudinhas? Olha, essa é normal. Uma das formas naturais da orquídea falianópolis liberar cakes é assim, após a floração, A pessoa vem na haste floral e conta aqui, um segmento, dois segmentos e três. No terceiro, conta os dois dedinhos e vem e corta. Se ela estiver em um local mais sombreado, vem cakes ou mudas. Mas se estiver em um local bem iluminado quanto o meu, só vem bifurcação de haste floral. Mas se você colocar ela, mesmo sem cortar, no local mais sombreado, após a floração, Pode vir uma muda na ponta da haste. E eu vou mostrar para vocês o meu bebezão, que veio desse jeito. E esse é o cake que veio na ponta da haste. É um cake que já é mamãe. Olha aí. Olha o tamanho dessa planta. Tem mais de cinco anos. Só, gente, que em vez dela liberar haste com flores, só vem haste com cakes. Não sei se isso é normal. Ela veio desse jeito, após a mamãe dela flore. E agora só vem mudas. Vocês têm algum exemplar assim? Se é normal ou é uma exceção? E a quarta forma da Phalaenopsis liberar cakes, mudas, naturalmente, é essa daqui. Liberar no rizoma. Ela liberou sozinha. Olha que linda. Então, quatro formas naturais, sem intervenção, mano. E agora eu vou passar para vocês a forma com intervenção. Como o nosso assunto é renovar e reproduzir mudas, eu apresento a mamãe dessa orquídea. Olha aqui a mamãe dela. Trouxe ela no mês de outubro lá da casa da minha filha. Tinha ficado com ela, né? Então, pessoal, já fiz a renovação dela duas vezes. Ela tem mais de sete anos. E a última vez tem mais ou menos 40 dias que eu fiz. A primeira vez que eu fiz a renovação dessa orquídea, liberou um cake enorme no rizoma, né? Aí depois que ele estava bem grande, com as raízes enormes, a minha filha resolveu tirar do vaso, do rizoma, né? Destacar o cake. E esse rizoma ficou lá no vaso e liberou mais dois, gente. Olha aqui. Só que eles tiveram problemas com fungo, com falta d'água. E ela trouxe para mim em outubro cuidar, né? E olha lá, pessoal, uma forma ótima de ressuscitar a orquídea à beira da morte. Já está liberando raízes. Então, essa planta aqui já liberou quantas mudas. Em uma renovação ela liberou três mudas, né? E agora, há menos de 40 dias, eu fiz a renovação. O que é isso, renovação? É o corte que a gente faz, ó. Eu cortei aqui, né? Mais ou menos uns 7 centímetros, que eu vou mostrar para vocês. E olha lá. Olha, gente. Já está saindo cake. Com menos de 40 dias. Não é incrível? É uma forma que você não perde. E quando o Lenilda fazer essa renovação da orquídea? Quando você vai replantar ela, gente? Olha o tamanho desse rizoma que tem aqui. Ele tem uns 8 a 10 centímetros. Mais esse aqui, que tem uns 7 centímetros, mais ou menos. Se tivesse todos eles juntos... Espera aí. Olha. Olha o tanto que ia ter. Ia ter aí uns 15 centímetros, no mínimo. Mais esse tanto aqui, ó. Ia ficar uns 18 centímetros. Para que eu ia ter isso tudo na orquídea? Se ela tem só esse pouquinho de folha. Então, quando a gente vai replantar a orquídea, que ela tem esse rizoma enorme, a gente faz isso. Eu vou fazer na prática para vocês verem. Tá bom? No caso dessa fala e anópolis, eu posso fazer a renovação e em seguida replantar. Porque essas raízes que ficaram aqui, ó, estão enormes e o rizoma bem lenhoso. Deu trabalho, gente. Eu tive que encostar ele na mesa, colocar um isoporzinho por baixo para não machucar, né? Encostei na mesa, peguei a faca e bati o martelo. Porque era muito dura o rizoma. Uma planta bem antiga, né? Aqui eu vou fazer com vocês. Já é uma planta mais jovem. Tá? Mas dá super certo. Essa eu posso replantar no mesmo momento. Tenho que fazer, mas com bastante raiz. Olha aí. O rizoma está bem curtinho, mas tem bastante raiz. Tem no mínimo oito raízes aí. Lá por baixo também tem, né? E olha, já está liberando várias raízes novas. Esse procedimento estimula, gente, a planta a liberar raízes novas, a se renovar. Elas ficam como se estivessem jovenzinhas novamente, né? Toda força. Então, pessoal, vamos lá. A renovação da farela. Essa daqui é uma das plantas que a minha filha trouxe para mim em outubro, que teve sério problema por causa do fungo no rizoma. Olha, o rizoma dela começa aqui e dá essa voltinha. Olha como está. Tem só uma folha aqui e ela liberou essas raízes. Só tinha uma raizinha na época, bem pequenininha. E já está na hora de fazer o procedimento de renovação, porque eu não vou deixar ela aqui. Por isso que eu plantei ela aqui nessa embalagem com reservatório, né? Ela está perfeita para fazer o rejuvenescimento. E eu tenho aqui também dois cakes que eu tinha feito esse procedimento de rejuvenescimento há um ano e dez meses. Dá para me fazer neles também. Se eu quiser, em vez de destacar o cake, os cakes, né? Fazer o procedimento, que aí eu vou ter mais mudas. Mas eu vou deixar mais uns dias. Vamos fazer nesse. Eu vou precisar... Eu não vou usar o alicate, porque a maioria das pessoas não tem. Então eu vou usar faca mesmo. Vou esterilizar a faca. E é bem simples. Para selar, eu não gosto de canela. Eu gosto de esmalte, porque ele tem três anos que eu fiz aquele procedimento a primeira vez. E o esmalte ainda está lá. Então só vamos pincar a faca aqui, olhar as raízes. Eu vou deixar duas raízes aqui embaixo. Eu vou aproximar a câmera. Fica mais fácil. Então eu já esterilizei a faca, né? Eu vou deixar duas raízes, porque eu quero ver se ele me dá mais cake. E vou vir aqui, ó. Isso é difícil a minha mãozinha não ficar na frente, né? Vou segurar. Dá para ver. E vou cortar. Quero ver se ele me dá mais cakes. Está bem durinho, gente. Como ela estava com isopor aqui embaixo, eu coloquei um pedacinho de madeira para ficar mais firme. E vou colocar um pedacinho de isopor. Porque o isopor não vai deixar machucar. Eu não quero mexer com as raízes. Porque tem umas raízes antigas lá no substrato. Quero ver se ele me dá mais cakes, né? Então eu vou vir aqui, vou deixar duas raízes novas. E vou tentar cortar. Vai dar um trabalhinho. Não deu. Pronto, cortou. Estava dando antes porque estava com isopor embaixo. Isopor é flexível, né? Então cortei, gente. Agora é só vir aqui com esmalte. E selar. Olha. Selou. Esse daqui eu vou ter que deixar uns três ou quatro dias. Para depois replantar. Porque ele tem um risoma bem... Mais macio do que o outro. Ele vai dar uma murchadinha. Então esse aqui já vai ser outro assunto, tá bom? Vou fazer o replante dele com vocês. Aí eu venho aqui aonde que eu selei. Que eu cortei, né? E vou selar também com esmalte. Olha. E vou deixar esse daqui. E quem sabe, apesar do risoma estar deteriorado. Ele pode que me dá um cake. Milagres acontecem na orquídea. Porque quando eu corto aqui. Ela quer sobreviver. Ela vai dar um jeito, né? Vamos ver se isso aqui vai liberar cakes também. Mesmo todo destruído. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até agora comigo. Meu, muito obrigada, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo. E aí E aí E aí